Bom, e considerando aí os bastidores da guerra, qual então seria o papel da China na ordem mundial? O país asiático acaba se fortificando contra os Estados Unidos com essa guerra, você comentou mais cedo ali sobre a China, você e o Ghani. Ou esse discurso aí de um contra o outro são apenas narrativas criadas pelos próprios governos como forma de justificar interesses geopolíticos? O que muda aí com as redes sociais também e a entrada de corporações se posicionando neste contexto de guerra? Fica mais difícil monopolizar essas narrativas? A China e os Estados Unidos vivem uma guerra fria já há muito tempo, ou seja, a China cresce muito, atrapalha os Estados Unidos. Eu tenho, como eu disse, amigos, familiares dos Estados Unidos e tem muito produto chinês lá dentro. Ou seja, não é interesse da China perder essa bocada, vamos colocar assim, porque a China está faturando muito, a China vende bastante. Também conheço chineses aqui em Portugal e no Brasil, pergunto para eles sobre a China e eles dizem que a China vai bem. Tipo, para a qualidade de vida, não, para morar, é melhor morar, pelo menos esses chineses me falam, né? Os daqui de Portugal dizem que é melhor morar em Portugal do que na China, no Brasil, que é melhor morar no Brasil do que na China. Então, em termos de qualidade de vida, não encontrei ainda chinês dizendo que lá é maravilhoso. Mas, em termos de dinheiro, todos eles dizem que tem muito dinheiro, ganha-se muito dinheiro. A China está crescendo muito, a China não para de crescer e eu não acredito que a China queira se meter numa guerra contra um contra outro. Vai se manter nessa guerra fria com os Estados Unidos, porque já está todo mundo acostumado, não vai dar em nada. Você pode continuar implicando, é aquele teu amiguinho de escola que você vai dar um briscãozinho, você puxa o cabelo, mas fica por isso mesmo, não passa disso. Agora a Rússia não, o buraco é mais embaixo, aí é mais complicado. E aí se a China se meter como aliado da Rússia e determinar isso, aí o negócio fica pior, né? Bem... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto